E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lardes Mevel. Vamos fazer aqui o desafio do número 4. E aqui é o seguinte. Você pode colocar uma cura que pode ser a prima donna, um tanque que pode ser a cavaleiro rasa, ou o ereto da luz, cadê, 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 cadê? E uma atiradora que pode ser a perseguidora. Essa é a combinação que eu usei, né? No ano passado. Você pode trocar a perseguidora, talvez, por dois tanques, né? Se não der certo, você também pode trocar a prima donna pela bruxa onírica. Eu vi algumas combinações usando esse aqui. Bruxa onírica com perseguidora, eu acho. Bruxa onírica com a perseguidora, cadê? Perseguidora, ok? Então eu vou dar uma testada nessa combinação, tá? Já que ano passado eu fiz com o... Eu tinha colocado a prima donna, né? Então vamos lá. Ih, fodeu, 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 fodeu. E vou deixar no modo automático. Belezinha, a primeira a fazer foi de buenas. Vou matar a heroína primeiro. Caracos, velho. Cara, como é que pode ser assim tão easy? Easy peasy. Eu vou deixar no modo... No modo automático. Caracos, velho. Isso... É muito prestigioso para o melhor. Muito forte. Cora, acho que essa combinação é boa. Vou tentar mais uma vez. Nós vamos ser os melhores amigos de sempre. Uma verdadeira morte. o pau pau belezinha primeira foi foi de buenas que bom eu coloco muito muito cedo o alho mano esse especial da bruxa onirca é é forte pra cacildes aí espera ele chegar esse mais perto e depois eu vou soltar a bola de energia e eu acho que foi cara acho que foi ok então conseguimos aqui mais uma medalhinha nessa combinação é isso então espero que vocês gostem do vídeo deixa aquele like é o seu like comenta e compartilha e se inscreva no canal valeu